Fala galera, Tour Virtual 360 usando o programa Pano 2 VR, fica legal? Como é que será que fico? Pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Ferrari, produtor audiovisual há mais de 20 anos, especializado em Tour Virtual 360. Se você tá querendo saber até onde pode ir um Pano 2 VR, quais são algumas funções interessantes, como que ele pode de verdade ficar personalizado, ou até mesmo se você já tá acostumado com o Google Street View e acha que Tour Virtual é somente colocar foto 360 no Google, se liga nesse vídeo. Pedi permissão para o Marcelo Baldiceira, profissional house tour de primeira, já fez live com a gente, tem live com ele aqui no nosso canal, mostrando um trabalho excepcional na área de turismo, dá uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, se caso não viu. E se liga nesse trabalho que ele fez pra uma pousada que ficou absolutamente incrível, faço questão de que você veja esse trabalho. Bom galera, vamos botar aqui ó, evotour.com.br, é o site do Marcelo, esse site é um site house tour, tá? Ele recebeu concurso. Ele já personalizou, ficou bem bacana, um tom de azul bacana demais, eu adorei. Bom, entre as várias funções do site, tá? Aqui embaixo, ele deixou alguns trabalhos, veja, ficou bem legal. Aqui também tem ó, se você entrar na área de projetos, ele fez de uma maneira bem bacana, são várias opções. Deixa eu clicar aqui em um, pra você ver como que mais ou menos, ele entrega o trabalho. É por isso que eu falo, a entrega faz toda a diferença. Por exemplo, eu vou clicar nesse aqui ó, casa grande, tá? Veja que abre um mini site. Isso daqui galera, no celular, ele fica realmente uma telinha muito bacana, que você pode já pedir a reserva, ir direto pro WhatsApp, Face, Instagram, ver a localização e traçar rota, abrir o site e claro, o tour virtual. Deixa eu voltar aqui, que a gente não vai entrar por aqui, tá? Eu quero te mostrar também que você pode entrar aqui na página principal, dentre essas opções aqui, você pode vir pra cá. Vamos entrar nessa pousada aqui ó, é só clicar. Olha que massa. Tá dando pra ouvir o som dos pássaros? Aqui tem uma rápida instrução de como você pode mexer o seu tour virtual. Clicando você abre. Olha só essa vista. São pousadas em uma área turística, tá? Você tem aqui, olha só o zoom, que legal que fica, é uma belíssima qualidade. Foto feita com drone, tá? Aproxima muito, muito legal mesmo. E aqui ó, você pode vir pela setinha, tá? Fazer, conhecer aqui a entrada. Ou você pode clicar por aqui já direto pra fachada, tá? Como você preferir. Então vamos rapidinho aqui ó. Você pode optar aqui ó, você escolhe aqui a sua entrada, você percebe. É bacana isso, porque quando a pessoa tá vindo, né? De carro, tá? Ela consegue reconhecer o local. Não é aquele que já pumba, já tá lá dentro. Então ele já vem já mostrando todo o arredor, né? Olha só esse portão, tá fechado, né? Vou passar o mouse ó. Abriu. Olha que massa, é muito bacana. Então aí a gente entra, aqui a parte de estacionamento. Legal, tá aqui a pousada, beleza. Vou entrar aqui ó, vamos agilizar aqui ó, pra você ver a parte da recepção. Ó, tem um cafezinho aqui e tal, né? A porta está fechada, passou o mouse, a porta abre. Ó, que legal. Show, né? Agora eu vou entrar, olha só lá dentro. Entrei. Eu tenho aqui a recepção, mas olha o que acontece quando eu clico na recepcionista. Olha lá. Se transforma num vídeo e ela consegue conversar e interagir. Ó, aqui tem um botão galera, pra já pra direto fazer a reserva, você já entra na área de reserva, tá? Aqui na lateral ó, você tem aqui o guia das atrações. Por exemplo, se eu for na pousada dela, o que que eu tenho próximo? Então aqui ó, eu tenho um museu de cera, eu tenho um parque de água quente, hot beat, tenho termas laranjais, tenho vale dos dinossauros. São pontos que você consegue conhecer e aproveitar. Aqui você entra no site, se eu clicar aqui eu vou compartilhar o tour virtual nas redes, localização. E aqui as redes ó, tem Instagram, Face, WhatsApp e aqui um botão que entra direto aqui pra área de recepção. Aqui nesse menu, eu consigo conhecer o chalé triplo, quadruplo, então são as acomodações. Eu clico e vou direto pra uma acomodação, olha só que legal que fica. Tá vendo? Olha a televisão do local. Tem um vídeo feito da própria pousada galera. E se eu quiser, eu posso clicar, esse vídeo vai aumentar e eu consigo ver melhor um vídeo. Olha que máximo. Show né? Se eu clicar aqui de volta, o vídeo volta lá e é só uma televisão. Vamos lá fora. Olha só que lugar lindo. E agora eu vou te mostrar um detalhe, tá? Olha o capricho, tá? Capricho dá trabalho galera. Eu tô aqui de dia, mostrando como é que é, mas e como é que funciona a iluminação do local? Olha só essa opção aqui, show de bola. Se eu vier aqui embaixo, eu troco. Agora eu tô à noite. Então toda a minha navegação agora é feita à noite. Eu consigo ver a iluminação do local, o que traz um charme todo especial, olha aí. Show de bola. Eu consigo navegar por todo o local com a iluminação noturna, tá? Mas se eu olhar pra baixo e clicar de novo, eu volto pra dia. E assim a gente vai fazendo a navegação. Vocês perceberam como é rica a experiência imersiva de conhecer um local realmente vendo, enxergando por todas essas possibilidades? É simplesmente incrível, tá? Então quem tá acostumado com o Google e acha que tour virtual vai colocar foto no Google, galera, tour virtual personalizado é muito mais do que isso. Tem uma maximização, tá? Uma percepção de valor muito maior, tá? Você vai ganhar muito mais do que fazer no Google. A experiência do usuário é muito mais rica e com certeza muito mais bacana. Com toda a integração audiovisual, você ouve os passarinhos, assiste um vídeo direto na tela, na televisão. E tudo isso cria um relacionamento entre o seu cliente e o cliente dele, né? Entre a empresa e o cliente. Cria uma expectativa muito mais bacana. Porque é realmente uma experiência legal e isso cria laços, cria vínculos e é o que realmente converte em vendas. Tenho certeza que se você apresentar um bom trabalho, você vai ter muitos clientes e vai ganhar um bom valor mensal por isso. Espero que tenha gostado. Tour virtual feito com pano 2VR, pelas mãos habilidosas de um profissional experiente como o Marcelo Baldiceira, da EvoTour. Sugiro que você dê uma olhada no site dele, tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza? Vou deixar os links aqui embaixo e até a próxima. Beijo!